Acho que o nosso desempenho dentro de casa é que está sendo insatisfatório. São muitos pontos perdidos e são exatamente esses pontos que fazem a diferença. Se a gente tivesse 6, 7 pontos dentro de casa a mais, a gente estaria na liderança, ou pelo menos entre os 4 primeiros. E é exatamente isso que a gente tem que mudar agora. Tentar encontrar uma maneira melhor de jogar em casa, para que a gente consiga desobstruir os caminhos, para que a gente consiga envolver o adversário, porque eles têm vindo mais ou menos da mesma forma, e isso tem dificultado a nossa maneira de jogar. Tem muito campeonato pela frente, e como eu disse, se a gente tiver uma média normal dentro de casa, daqui a pouquinho a gente busca esses líderes. Mas a gente não pode mais perder pontos dentro de casa, exatamente porque a nossa força, a nossa torcida, é onde a gente sempre impôs o nosso jogo e o nosso ritmo. E aí E aí E aí